Fala galera do canal Cedrics React! Cedrics, mais uma vez aqui galera e hoje para mais um vídeo de reação aí E hoje a gente vai estar reagindo a mais um vídeo do canal do Gustavo Parodias galera Eles fazem redublagens muito legais e hoje a gente vai estar reagindo ao vídeo Naruto, o tarado do banho Espero que vocês curtam esse vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário E acesse ali o sininho da notificação, dá uma clicadinha ali para sempre estar recebendo o conteúdo do canal aqui do Cedrics Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta! Então galera, vamos para mais um vídeo de reação Naruto, o tarado do banho E o paródia e redublagem do canal Gustavo Parodias Em 3, 2, 1, reagindo! Inscreva-se no meu canal Cala a boca correio Siga-me no Facebook Hey, hey, my god My god Minha cabeça tá coçando que só uma peste, eu acho que eu peguei piolho Taca vinagre que mata tudo Ai, que vontade de mijar aqui dentro Mas eu vou resistir, não vou mijar Pensando bem que se lasque Ai, misericórdia, aqui não tem um macho pra nós acasalar Já cansei de bater chibiu com chibiu Chibiu não é aquela balinha bem gostosinha, né? Eu já chupei Fernanda Todo mundo sabe que suas tetas parecem dois caroços de feijão Não escondo que não tem É porque Porque eu tô me guardando pro casamento Uma vez quase peguei uma bichinha que mora em Piauí Mas na hora que descia a calça ela saiu correndo que só o Papa Léguas Não coloca, sua tia ela é tão graúda Deixa só eu confirmar Por isso ela correu Que troço pequeno e feio é esse? Parece uma minhoca defeituosa Para ver os meninos tomando banho, borrã Se eu gostasse de homem eu ia Você sabe que eu sou sapatã Você tá lá, Cráudia? Ai, vou ver os meninos tomando banho Ai, me deu cãibra Ai, meu onço, tarado Priquito que pare e riu Quer ver nosso priquito, é seu safado Cachorro, sem vergonha, trombadinha, maníaco, tarado Ai, não, bicha Imagina que eu caí no banheiro errado, eu juro Eu sou vinhado, honey Bora arrancar os cunhão dele pra ele ver o que é bom Ai, um cunhãozinho Ai, mas se bem que nunca uso mesmo Vinhado Essas meninas me chamam de tarado Mas eita tá amarrado Eu sou muito vinhado Vinhado Essas meninas me chamam de tarado Mas eita tá amarrado Eu sou muito vinhado Adoro o baile funk Eu vou descer até o chão E quando toca Anitta Eu rebolo o popôzão Adoro o baile funk E vou descer até o chão E quando toca Anitta Eu rebolo o popôzão Arrasou! Essas meninas Me chamam de tarado Mas eita tá amarrado Eu sou muito vinhado Essas meninas Me chamam de tarado Mas eita tá amarrado Eu sou muito vinhado Vinhado Se você não deixar like nesse vídeo Eu vou arrancar os cunhão dele Bora bater a meta de 60 mil likes E se inscreva que vai ter muito mais É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo de reação Naruto o tarado do banho Do Gustavo Parodias Obrigado pela presença de todos Deixa o seu like, o seu comentário E clica ali no sininho da notificação Pra receber a notificação do canal do Cedric Grande abraço Fui Tchau Tchau